Enigma do Oriente Que estão compartilhando os vídeos É uma forma de você ajudar o canal, ok? Bom, lembrando vocês da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom? A resposta é dada no mesmo dia De 9 horas, 19 horas Via gravações de áudio ou vídeo pelo WhatsApp E fazemos e desfazemos qualquer tipo De trabalhos espirituais O nosso tema de hoje é Qual o tipo de sentimento Você desperta nele ou nela Tá bom? Você vai saber qual o tipo de sentimento Você ainda desperta nele ou nela, ok? Opção número 1 Nossa Senhora Aparecida Opção número 2 Nossa Senhora de Fátima Opção número 3 Santo Antônio Opção número 4 O Santo Expedito Opção 1 e 2 Para quem já teve relacionamento Ou está num relacionamento sério com alguém Opção 3 e 4 São para novo amor Tanto uma pessoa que você conhece Como uma pessoa que você está conhecendo Ou uma pessoa que você já conhece, tá bom? Adapte a sua situação Recado dado Vamos dar início à nossa tiragem Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Opção número 1 A opção da Nossa Senhora Aparecida Lembrando que hoje a energia da mesa A energia de oração é com o Pai Ogum, tá? Deixa o seu nome Para as orações Nome da pessoa que você gosta O seu nome A energia da mesa do Pai Ogum Vamos ver aqui Opção número 1 Nossa Senhora Aparecida Qual o sentimento que você ainda desperta nessa pessoa Vamos ver? Traz a sua energia para cá Mentaliza essa pessoa Lembrando que é para quem já teve Ou está num relacionamento sério Com esse ser humano Ok? Vamos ver Sejam todos bem-vindos Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente Opção número 1 Nossa Senhora Aparecida Vamos ver aqui Qual o tipo de sentimentos Você desperta nessa pessoa No atual momento Tá, pessoal? Salve Nossa Senhora Aparecida Mentaliza aí a sua vida, tá? Lembrando que é uma tiragem Para várias energias Se não combinar com a sua Adapte a sua situação Veja outro montinho Ou participe da nossa promoção Qual o sentimento que você ainda desperta nesse ser humano? Deixa eu beber minha água Bom, pessoal Energia do número 1 aqui Para você que já teve relacionamento Ou está tendo com essa pessoa Qual o sentimento que você desperta nesse ser humano Posso falar para você Que você ainda desperta um sentimento de lealdade Essa pessoa tem um sentimento poderoso por você Ela pensa em você com uma energia de lealdade De confiança Você foi e é uma pessoa Para esse ser humano Que você traz lealdade para ela Essa pessoa aqui Ela entende que você é uma pessoa Para ter um relacionamento sério Você é uma pessoa honesta Você é uma pessoa Que hoje Eu vou falar primeiro para quem está separado Para quem está separado Essa pessoa tem muito arrependimento Por ter rompido com você Por quê? Porque ela entende que você é uma pessoa leal Uma pessoa de confiança Para ter realmente um relacionamento E essa pessoa ainda nutre um sentimento poderoso por você Essa pessoa entende que Hoje Hoje O sentimento que ela tem por você ainda É um desejo de se comunicar Demonstrando ainda Que tem amor por você Mesmo Apesar do tempo Essa pessoa não consegue te esquecer E um dos sentimentos que ela tem é amor Outro é lealdade Outro é tesão Desejo E uma conexão De pensamento muito forte Essa pessoa entende Que ela agora Precisa buscar um amor Para a vida dela Para a vida inteira E essa pessoa entende Que você é essa pessoa E ela realmente Ela nutre um arrependimento Por ter saído do teu caminho Por ter brigado Alguma coisa que possa ter ocorrido Essa pessoa te acha leal Te acha uma pessoa verdadeira Por isso que esse ser humano Vai querer comunicação com você Por quê? Porque essa pessoa hoje Ela está realmente Passando por um período Onde ela está Buscando a verdade Para a vida dela Buscando a direção real E quando ela decidiu Fazer esse momento de reflexão Ela está vendo as suas qualidades Com mais força Com mais vigor Entendeu? É um ser humano Que vai sim Te mandar algum tipo De notícias Inesperada Que vai trazer uma estabilidade Uma reviravolta Está demorando sim Para muita gente Porém Essa situação aqui Não acabou Esse ser humano aqui Ainda vai te ofertar Uma estabilidade Já está planejando Uma forma Para poder demonstrar O que sente por você E sim Essa pessoa vai sim Querer reconquistar você Vai querer se dedicar Para conquistar você Porque hoje Ela teve essa reflexão Que eu te falei E ela vai querer Um reinício com você Aonde o melhor Para a vida de vocês Ele está por vir Independente Da sua história Da sua história Com esse ser humano Vocês ainda vão ter Um momento ainda De conversa Onde muita coisa Vai ser conversado Para poder Achar uma solução Cabível Para esse relacionamento Aqui Para muitos de vocês Que tem gente Até que estava Sem esperança aqui A grande verdade é essa Só que aqui Você pode realmente Ficar tranquilo Ou tranquila Que essa história Não acabou Essa pessoa vai sim Se movimentar Vocês estão ligados Sim gente A ligação de vocês É kármica Eu vejo um renascimento Para o amor de vocês Porque essa pessoa Hoje Ela ainda nutre Um grande sentimento Por você É amor Tesão Desejo E a vontade De estar juntos Há toda uma química Por isso que essa pessoa Passou por esse momento De reflexão De reavaliação Para ela poder agir Agora vai chegar A notícia rápida Para você Onde você vai ter Sucesso Vitória E a carta do mundo Ela vem falando Aqui para a gente Que tudo na vida Tem seus altos e baixos A sua vida agora Está entrando Num momento De bastante realizações E sucesso Ou seja Muitas coisas Que não vêm dando certo Para você Vão começar A dar certo De uma forma Inacreditável Novas oportunidades Virão com essa pessoa Que você gosta E também na sua vida Financeira Aqui no assunto Não é finança Mas eu vejo aqui Você superando obstáculos E conseguindo Uma estabilidade Tá bom Para você que está Com a pessoa ainda O relacionamento De vocês Essa pessoa entende Que é um relacionamento Com verdade Com lealdade Com fidelidade E essa pessoa E essa pessoa Vai sim Melhorar com você Depois que você Tivere uma conversa Aonde ela vai resolver Começar a demonstrar Mais Ela ou ele Tá Eu falo ela Porque eu falo a pessoa Aonde essa pessoa Vai resolver Conversar mais com você E demonstrar mais O que sente Aí vocês vão realmente Para mais uma lua de mel Vocês vão Fazer realmente O amor de vocês Reiniciarem novamente Muitas coisas boas Acontecendo para vocês Vocês estão ligados Vocês não conseguem Largar um ao outro A conexão é muito grande Essa relação Para quem está junto É uma relação Com muito sucesso E agora vem uma etapa Melhor ainda Do que a etapa Que você já passou Ao lado Desse querido ser humano Eu vou tirar aqui Uma carta dos anjos Aqui para ser um conselho Para a relação de vocês Deixe-me ver aqui Qual é o conselho Para essa tiragem Número 1 Maravilhosa Vamos ver o conselho Estenda sua energia Alegre para os outros Ou seja Não seja mais negativo Nem negativa Estenda sua energia Que você vai contagiar Todo mundo Tudo vai ficar melhor Canal Enigma do Oriente Essa foi a opção Número 1 Da Nossa Senhora Aparecida Parabéns para você Que escolheu a sua opção Número 1 Lembrando a vocês Se não combinou Com a sua realidade Assista a opção Número 2 Da Nossa Senhora de Fátima Mentaliza a sua situação Ou participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp Está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia De 9 horas 19 horas Tá bom De segunda a sábado Via gravação de áudio Ou vídeo Pelo WhatsApp E também Fazemos qualquer tipo De trabalho E são trabalhos Comprovados Muitas pessoas Já conseguiram Os seus objetivos Claro que depende Da fé de cada um Se tiver fé Acontece Isso eu te garanto Deixa eu beber Eu sou Igor Silva Esse é o canal Enigma do Oriente Opção 2 Nossa Senhora de Fátima Qual o sentimento Essa pessoa Ainda tem por você Hoje Que sentimento Essa pessoa tem Por você Hoje Gente Mentaliza Traz essa energia Maravilhosa Lembrando que a opção 2 É pra quem está Com a pessoa Ou já foi Casado Ou casada Já teve Relacionamento sério Mentaliza-se Ser humano Canal Enigma do Oriente Ou canal Da Coruja Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Viva Nossa Senhora De Fátima Vamos ver Quais os sentimentos Você ainda desperta Nesse ser humano Quais os sentimentos Você desperta Nesse ser humano Vamos ver Pessoal Bom Pra você Que escolheu Aqui A opção Número 2 Nossa Senhora Aparecida Desculpa Nossa Senhora De Fátima Eu amo Tantas Nossa Senhora A gente Confunde sempre Bom Pra quem escolheu Nossa Senhora De Fátima Vamos ver Aqui O que você Quais os sentimentos Essa pessoa Ainda tem por você Bom Hoje Vou falar primeiro Pra quem está separado Depois eu falo Pra quem está junto Tá bom Hoje você desperta Nessa pessoa Um sentimento De arrependimento Essa pessoa Hoje Tem um arrependimento Por uma possível Separação Que teve Que teve Com você E ela se sente Culpada Essa pessoa Se sente culpada Por essa separação Esse ser humano Aqui Entende Que pode Realmente Te conquistar Novamente Porque seria A melhor notícia E vejo Momentos favoráveis Onde essa pessoa Vai querer Retribuir O amor Que você sente Essa pessoa Vai se movimentar Esse é o sentimento Que ela tem hoje Pra tentar Te reconquistar Seja O que for Que ela tiver Que fazer Eu vejo ela Tentando fazer isso Pra ter essa Realização pessoal Por quê? Tem o arrependimento Por uma possível Separação Que vocês tiveram E hoje Essa pessoa Ainda tem Muito apego Por você Não consegue Te esquecer Tem muito desejo Tem vontade De fazer amor Com você Tem vontade De te ver Pensa demais Em você Sente muito Ciúmes Por isso Que você não consegue Se desligar Desse ser humano Por isso Que você está Sempre pensando Nessa pessoa Por quê? Porque ela Acaba prendendo Seus sentimentos Seus pensamentos Também Porque Conforme a pessoa Vai E mandando Pensamento Pra você Ela acaba Prendendo Seus pensamentos Entendeu? Porque vocês Estão muito ligados Ainda Essa pessoa Aqui gente Ela vai agir Com sabedoria Pra se mover Com segurança Ela está Sentindo só Mas ela Vem na sua Direção Porque Essa pessoa Hoje tem Um arrependimento Danado Por ter Realmente Se separado De você E ela já Está Nesse exato Momento Que eu estou Falando aqui Com você Querendo mudar O caminho Da vida dela De novo Nove de espadas Falando de arrependimento De momento De angústia Essa pessoa Não está Bem com ela Mesmo E vai Querer resgatar Esse relacionamento Ela está Tomando coragem Pra tomar Iniciativa Pra demonstrar Por você Os sentimentos Que ela ainda tem Inclusive O desejo Sexual Que é muito Forte Eu vejo Ela se libertando De alguma Situação Pra poder Viver o hoje Pra poder Correr atrás Do que ela Mais quer E hoje Sinceramente O que essa Pessoa Mais quer É uma Evolução Na situação De vocês Ela quer Se comunicar Com você Porque essa Pessoa Entende Que você É a Pessoa Especial Da vida Dela E o que ela Sente Ao invés De diminuir Só está Crescendo Veja Essa pessoa Aqui Independente Da história De vocês Ela realmente Querendo Correr atrás Do prejuízo Porque Esse ser humano Viu Que as coisas Não saíram Da forma Que ela Pensou Que fosse Sair Ou seja Esses sentimentos Que essa Pessoa Os sentimentos Que ela Tem por você Hoje São os melhores Possíveis Porque ela Entende Que ela Foi A pioneira Para Poder Vocês Terem Se separados Essa pessoa Entende Que ela Foi o pivô De tudo Agiu Sem pensar Agiu Com imaturidade E vejo Ela querendo Correr Atrás Desse Prejuízo Então Portanto Essa É a tiragem Para você Que brigou Com alguém Para você Que se separou De alguém Para você Que está sofrendo Acalma Seu coração Esse ser humano Aqui vai voltar Para a sua vida Você tem que estar Da melhor forma Possível Como você tem que receber Essa pessoa Caso você queira Você tem que estar Bem Sorrindo Alegre Cheirosa Cheiroso Sempre melhor Porque A pessoa Só valoriza Quando perde Então Essa pessoa Tem que ver Que perdeu Uma pessoa Maravilhosa Entendeu Agora Para quem Está junto Eu falo Para você O seguinte O seu relacionamento Ele não vai Ocorrer Essa separação Que vocês estão Pensando Que vai Isso é Para quem Está junto Parece que Vocês estão Quem está aqui No caso Você A consulente Você está pensando Que você vai se separar Eu não vejo Você se separando Pelo contrário Eu vejo Esse momento Turbulento Realmente Ele passando Eu vejo Você conseguindo Com determinação E com coragem Dar a volta Por cima Você vai ter Realmente Uma sabedoria Para agir Você vai agir Com paciência Com sabedoria E você vai resolver A questão Por quê? Existe amor Existe apego A sua relação Para você que está Junto Ela é muito afetada Por ciúmes Ciúmes Por pessoas Mandona Tem alguém Na relação Que quer sempre Dar a última palavra Não é assim Vocês tem que ter Inteligência Para conversar Usar a sabedoria Para que vocês Possam sim Resolver esse problema Esse relacionamento Aqui ele não termina Também Eu vejo vocês Conseguindo sim Apaziguar as coisas Que Está trazendo angústia Para você Eu vejo realmente As dúvidas Acabando Eu vejo a paixão Reinando O amor Reinando Esse relacionamento Tem salvação Ainda porque Existe muito amor Muito desejo E vejo sim Você tomando coragem E organizando O seu relacionamento Para você realmente Construir a sua família Ou manter a sua família Eu vejo aqui Você se libertando De ilusões Você ou a pessoa E com isso Vocês ficando bem E o relacionamento De vocês crescendo O sentimento Que essa pessoa Que ainda tem por você São os melhores possíveis Você é a base Para essa pessoa Essa pessoa Te ama Te deseja Só que é uma pessoa Muito ciumenta Ou uma pessoa Muito fria Adapte a sua situação Tá Mas eu vejo aqui Vocês conseguindo sim Evoluir E Retomando o controle Do seu relacionamento Ao lado dessa pessoa Deixa eu tirar Um recado dos anjos Para Opção número 2 Canal Enigma do Oriente Vamos ver Qual o recadinho Vamos ver aqui O recado é Você já conhece Seu parceiro romântico Que procura Gente A pessoa da sua vida O amor da sua vida Essa pessoa que você está Tá Nas duas situações Então Vamos tentar Ser feliz Não é isso que você quer Então Segue a sua intenção Que você vai se dar bem Canal Enigma do Oriente Essa foi a opção Número 2 Esse é o canal Da Coruja Eu sou Igor Silva Quero lembrar Quero lembrar vocês Se não combinou Com a sua realidade Participe da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp Está na tela do vídeo Aí A resposta é dada De segunda a sábado De 9 horas Às 19 horas Tá Via gravação de áudio A gravação de vídeo Pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Tá bom Tem aquele marido Que não aceita a separação Tem aquele marido Que influencia o filho A gente tira do caminho Tem aquela pessoa Que você quer Que volte para a sua vida A gente faz voltar Aqui nós fazemos tudo Pessoal Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Viva Santo Antônio Opção 3 Santo Antônio Para quem nunca teve Relacionamento com essa pessoa É alguém novo Que você está conhecendo Ou 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 Alguém que você já conhece Do seu passado E você nunca teve nada E você quer saber Se ele ou ela Não Você quer saber O que ele ou ela Está sentindo hoje Por você Mentaliza a pessoa Vamos ver pessoal Salve Santo Antônio Ele ou ela Ele ou ela O que ele ou ela Está sentindo por você hoje Essa pessoinha Que você está afim Essa pessoa Que você gosta Vamos ver Você está no lugar certo Para ficar sabendo Vou tirar aqui também Já o recadinho Da espiritualidade Para esse momento De vocês Deixa aqui E vamos lá Bom O que ele ou ela O que essa pessoa Está sentindo por você Hoje Ou que ainda Sente por você Nove de paus Esse ser humano Aqui Eu posso falar Para você Que ela acredita Que você tem Sentimentos por ela Tá E também acredita Na possibilidade Dessa pessoa E você Terem alguma coisa Essa pessoa Acredita Que está no caminho Correto Para conquistar você Essa pessoa É uma pessoa Que ela vai se comunicar Com você Vai haver Movimentação favorável Tá Existe uma forte Atração Que essa pessoa Tem por você Ainda E uma paixão Tem muito desejo Aqui E essa pessoa Quer trazer Essa novidade Para a sua vida É uma pessoa Que ela quer Sim participar Da sua vida Ela quer agarrar A primeira oportunidade Que tiver Para ter com você Um envolvimento Um relacionamento Seja ele Da forma que você quiser Essa pessoa Aqui vai lutar Para ter isso Com você Eu vejo Que ela pode Ter até Outras opções Mas ela quer Você Existe a vontade De ter Esse envolvimento Emocional ainda Essa pessoa Tem isso Ela vai buscar O equilíbrio Dessa situação Por medo De perder você Ou perder a oportunidade Ela vai agir Entendeu? E vejo aqui Ela agindo com rapidez Para ter você Para ter um relacionamento Com você Essa pessoa Hoje Hoje Ela tem muito medo De perder essa oportunidade Por isso Ela vai escolher Uma direção E essa direção Que ela vai escolher É você É você que está Entendeu? E essa pessoa Vai fazer de tudo Para te conquistar Ela vai realmente Trazer para você Uma estabilidade Vai oferecer Uma estabilidade Vai te apoiar Nas suas decisões Vai ser aquele apoio Que você sempre Precisou E nunca teve E essa pessoa Já planeja Te surpreender De uma certa forma E vejo Que não demora Vem bons momentos Para vocês Eu vejo Que essa amizade Não vai ficar Só na amizade Realmente Vocês vão Para um outro Patamar Vai para um outro Patamar Só que Essa pessoa Aqui Entenda também Ela vai se dedicar A você Só que é uma pessoa Que traz Uma certa Insegurança Por algum outro Relacionamento Que ela possa ter tido Mas não vai Atrapalhar O relacionamento De vocês Mas é bom Você saber Que de início Essa pessoa Vai se entregar Mas vai ficar Também um pouco Desconfiada Ou desconfiado Adapte a sua situação Mas se vocês Tiverem sabedoria Vocês não vão Estragar isso aí Tá E haverá sim Possibilidade De vocês ficarem Juntos Depois de uma De uma Conversa Onde essa pessoa Vai demonstrar O que sente Ou seja Independente Da sua situação Vai vir um ciclo Novo na sua vida Eu vejo a espiritualidade Te ajudando E você renascendo Tá Você renascendo Chegou a sua hora De ser feliz Qual o recado Para essa tiragem Maravilhosa Sua vida amorosa Está sendo afetada Por criança O que isso quer dizer Nessa situação aqui Leve a sua vida Com alegria Leve a sua vida Com a energia De uma criança Tá Haja com alegria Não reclame Do lado dessa pessoa Simplesmente Aproveite os momentos Porque ninguém gosta De ficar ao lado De uma pessoa Que só reclama Que está sempre triste Leve a vida Com mais alegria Leve a vida Feita de uma criança Não se importe tanto Com os problemas Que aí você vai ver A mágica acontecendo Você vai ver Como você vai conseguir Realmente Os seus objetivos Depois que você Botar um pouquinho Mais de alegria Na sua vida É o recado De Santo Antônio Canal Enigma O canal Enigma do Oriente O canal da coruja Eu só peço Que você compartilhe Esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Para que você Possa ser notificada Ou notificado Toda vez que um vídeo novo Estiver no ar Tá bom? E lembrando a vocês Da nossa promoção Das cinco perguntas São cinco perguntas Aonde eu respondo Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Somente com a sua energia E fazemos e desfazemos Também Qualquer tipo De trabalhos espirituais Tá? Tem vários áudios Para comprovar isso aí Muita gente Conseguindo seus objetivos Tá bom? Aquela pessoa Está te perturbando Aquela pessoa Não te deixa em paz Aquela pessoa Foi embora Chama Chama no WhatsApp E se surpreenda Viva Santo Expedito Para você Que está conhecendo alguém Ou já conhece E você quer saber Agora 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 Quais os sentimentos Essa pessoa ainda Tem por você Ou tem por você Vamos ver Ou já tem por você Adapte a sua situação Para você Que está conhecendo alguém Ou já conhece E quer saber Se vai rolar Alguma coisa Canal Enigma do Oriente Vamos ver Viva Santo Expedito Pessoal Deixe-me tirar aqui Também agora O recadinho Vamos ver Bom Para você Que escolheu A opção 4 De Santo Expedito O que ele Ou ela Sente por você Ou ainda Sente por você Bom Começamos aqui Com 6 de Paus Esse ser humano Sente por você Simplesmente isso Desejos Vontade De te conquistar E vontade De agir Para ter realmente A vitória Que essa pessoa Quer O que é a vitória Que ela quer? Notícia favorável De amor retribuído Essa pessoa Ela quer agir Para ver Se o que Que você sente Também Eu vejo aqui Que essa pessoa Ela Não age Com tanta rapidez Porque ela não sabe O que deve fazer Falta um sinalzinho Da sua parte Desejo por você Essa pessoa Tem vontade De ofertar Amor Ela tem E vejo ela Querendo se movimentar Para te seduzir Para mostrar Para você Que quer ficar com você Essa pessoa Tem uma paixão Por você já E já rola Aquela vontade De levar a sério Essa relação Aí Tá Essa pessoa Pensa aqui Realmente Em Fazer uma escolha Ela quer sim Agir Está tendo paciência Para respeitar O seu momento Para ver O que você vai fazer Mas eu vejo aqui O seguinte Eu vejo esse ser humano Aqui Querendo Surpreender você Querendo demonstrar Os sentimentos Querendo criar Possibilidade Para vocês Terem algo Esse ser humano Aqui está encantado Com você E já planeja Assim Te surpreender Logo logo Eu vejo Que essa pessoa Vai tomar atitude Por que? Ela está tomando Coragem De ter uma conversa Com você E falar para você Que ela quer Um relacionamento Com você Vai chegar ao ponto Que essa pessoa Vai arriscar Mesmo que ela possa Perder a sua amizade Ou não Perder esse momento Mas ela vai arriscar Por que? É uma pessoa Audaciosa Uma pessoa que Tem sentimentos Tem desejos Sabe o que quer E não vai ficar Em cima do muro Essa pessoa Logo logo Vai te surpreender Com uma notícia Que vai te deixar Muito feliz Porque essa pessoa Entende que não pode Perder essa oportunidade De revelar para você O desejo dela Ou o desejo dele Entendeu? Química Tenho Vocês se gostam Vocês se sentem bem Quando estão próximos A outro Essa pessoa Essa pessoa aqui Já planeja Uma forma de Poder ter Essa aproximação E poder revelar Para você O que ela realmente quer Mas sem ter o medo Sem correr o risco Aliás De perder essa amizade Porque Essa amizade Também faz Toda a diferença Para essa pessoa Por que? Toda vez que essa pessoa Te vê Ela se sente melhor Ela fica feliz Entendeu? E vejo que você Também sente o mesmo Por esse ser humano Independente da história dela Do que ela possa ter Se ela pode ter alguém Ou não Essa pessoa aqui Vai fazer escolha Na vida dela E você está Entre as escolhas Que ela vai sim Se permitir a fazer Essa pessoa aqui Está encantada Com você Tem sentimentos Tem vontade De estar juntos E aqui Dificilmente Não haverá Uma relação Qual o recado Da espiritualidade? Você já conhece O seu parceiro romântico De outra vida Saiu o mesmo recadinho Essa pessoa aqui Gente Que você está conhecendo Pode ser a pessoa Que você Tanto quis Na sua vida Então não perca tempo Se liga no nosso canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a todos Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Enigma do Oriente E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.